Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, alegria, tá no Alô Criançada! Chegando na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, e entretenimento, sim! Dá mais oi, vida das crianças, aí que é entretenimento, né, irmão? Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, alô, criançada! Hoje é dia de vocês encherem o telão ali com mensagens, hein? Tô esperando, DDD 33 99 11 14 43. Obrigado você que está com a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook. Vamos, 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 ó! Isso mesmo! Não me abandone, vem comigo, feriadão! Quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Não sei o que você está fazendo aí nesse feriado, mas nós estamos ao vivasso. Você está aqui, Lamonier? Tá, você está aqui, Nath? Sim, você está aí, diretor! Está todo mundo lá! Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no pico da Ibituruna, mostrando a região. Aí sim, aplausos para o Morro do Carapina! O meu berço! Ali você respeita, Lamonier. Não, você para subir lá, você tem que usar meu nome, hein? Vai subindo de qualquer maneira, rapaz! Chega lá e fala assim, eu trabalho com o Nico lá na TV Leste. Olha lá a bola d'água lá, ó! Ei, Carapina! Obrigado, Carapina! Lá tem um pedacinho também do querosim, lá no fundo, uma pontinha do Santa Helena, Esperança. É a nossa área, Nossa Senhora das Graças. E por aí vai! Viva Valadares! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Ao fundo, esse quadro, né? A Pedra Negra, o pico da Ibituruna, 1.123 metros de altitude, hein? Maior plataforma de voo livre aqui da América Latina. É do mundo! Pronto, falei! Por causa das térmicas, então é do mundo! A temperatura pode chegar a 35 graus! Meu Deus do céu! Umidade relativa do ar varia entre 25% e 91%. Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!